OMS aprova o uso emergencial da vacina da Sinopharm. É o quinto imunizante a ser incluído em uma lista da entidade desde o início da pandemia. Entidade já concedeu autorização às vacinas da J&J, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Oxford e Moderna. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou na sexta-feira, sete que aprovou a vacina contra a Covid-19 da farmacêutica chinesa Sinopharm para o uso emergencial. É o quinto imunizante a ser incluído em uma lista da entidade desde o início da pandemia. A OMS já concedeu autorização similar às vacinas. Uma aprovação pela Agência de Saúde da ONU abre caminho para que a vacina possa ser distribuída pelo COVAX Facility, o consórcio mundial organizado pela OMS para garantir um acesso mais igualitário aos imunizantes por países mais pobres. A aprovação amplia a lista de vacinas que o COVAX pode adquirir e aumenta a confiança de países para que eles possam acelerar as decisões de suas agências regulatórias, importar e aplicar a vacina, disse em entrevista coletiva o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A brasileira Mariângela Simão, diretora-geral adjunta de acesso a produtos de saúde da OMS, disse em um comunicado que a aprovação tem o potencial para acelerar o acesso da vacina a profissionais de saúde e a populações em risco. Pedimos ao fabricante que participe do COVAX Facility e contribua para o objetivo de uma distribuição de vacinas mais equitativa, disse Simão. O balanço mais recente do consórcio de vacinas apresentou que mais de 54 milhões de doses foram encaminhadas aos 121 países membros da aliança COVAX, entre eles o Brasil, que tem direito a 10,5 milhões de doses intermediadas pela OMS. A vacina da Sinopharm é do tipo inativada, isso quer dizer que ela utiliza o método clássico para a produção de vacinas que usam vírus, morto, para gerar uma reação imunológica dentro do organismo, preparando para uma resposta eficiente quando entrar em contato com o vírus ativo. A vacina é recomendada para adultos com 18 anos ou mais, em um cronograma de duas doses com um espaçamento de 3 a 4 semanas, a eficácia da vacina para a doença sintomática e hospitalizada foi estimada em 79%. O tempo está atento. 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 O tempo está atento.